Todos os brasileiros são iguais perante a lei e merecem ter um julgamento justo, formado por juízes competentes, independentes e imparciais. Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, inciso 1, e com base em provas lícitas. Tenho a sensação, talvez idêntica, a de milhões de brasileiros, que as novas provas trazidas aos autos, muito provavelmente, correspondam à verdade dos fatos que ocorreram à época. Mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. E como frisei, ainda que as provas fossem consideradas lícitas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas com adição ou supressão de palavras ou textos. Já está registrado nos anais dessa corte a célebre e acertada frase dita pelo emite-ministro Gilmar Mendes, não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de legalidades, aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu, dois erros não fazem um acerto. A Constituição garante a todos os brasileiros, e aí se inclui o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o ex-juiz Sérgio Moro, indistintamente que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A prova trazida aos autos é ilícita, ilegítima e imprestável, e, portanto, impossível de ser aproveitada em sede de habeas corpus. Por todo o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia, a divergência, e que eu confesso que tenho muita dificuldade de divergir, exatamente por pensar de forma muito similar, denego a ordem de habeas corpus por entender pela inviabilidade de se comprovar nesta ação constitucional de rito sumaríssimo, a suspeição alegada do então julgador de primeiro grau, sem a necessidade de relação probatória, para demonstração indene de dúvidas dos diversos fatos alegados pelo impetrante, que não se afiguram, portanto, líquidos e certos. É como voto, presidente. Obrigado.